Oi pessoal, tudo bem? Olha quem é que tá aqui fazendo cobertura de furacão de novo? Pois é. Bom, pra quem me acompanha desde o início sabe que esse é o terceiro furacão que a gente tá passando mas hoje a gente vai falar sobre o furacão florence. Eu tava conversando com vocês nos stories lá no Instagram então se você não me acompanha, acompanha lá no arroba americandrumoficial e vocês me fizeram várias perguntas, muita gente chegou aqui nesse meio tempo e não sabe como se preparar, tá um pouquinho desesperado mas calma lá, vamos falar um pouquinho sobre o furacão, os preparativos o que que pode acontecer dependendo da categoria a previsão da chegada do furacão florence está na quinta-feira na categoria 4 mas isso não quer dizer que ele vai chegar em categoria 4 ele pode tanto crescer, ou seja, os ventos podem ficar mais fortes como pode diminuir pra quem tava perguntando, eu estou subindo pra Carolina do Norte amanhã já estava com essa viagem marcada para essa semana e com esse dia que foi bem na época do furacão primeiramente eu quero agradecer aos seguidores que estão em Charlotte na Carolina do Norte e na Virgínia e o Fernando, agora não lembro onde é que o Fernando tá essas imagens que vocês estão vendo agora, ou que vocês vão ver são imagens do que está acontecendo agora na Carolina do Sul e na Carolina do Norte e essa é a realidade do Florence, chegando em South Carolina o pessoal já está evacuando, já está saindo já estão se antecipando, o governador já mandou evacuar chegando agora no gas station do Walmart vamos ver se vai ter gasolina, porque os últimos postos que a gente foi não tem gasolina vamos ver se a gente dá sorte de conseguir abastecer os dois carros aqui então como vocês podem ver o que acontece o posto de gasolina já fica sem gasolina supermercados já fica essa loucura porque todo mundo tem que se abastecer é, e como eu já havia previsto não tem não tem, estamos com dois carros pra abastecer pra gente poder sair da cidade e não tem gasolina então essa é a dificuldade quando vem um furacão por quê? porque faz parte do que o governo manda a gente fazer diante de uma ameaça de furacão normalmente eles avisam uma semana antes assim que é detectado, eles já estão nos avisando então a gente tem um tempo pra se preparar muito legal pra ti que está aqui nos Estados Unidos por acaso está em uma das regiões aonde vai ser afetada a gente tem um site chamado www.ready.gov.hurricanes então ali eles te dão todo o passo a passo desde 36 horas anteriores do que tu tem que fazer nos furacões então pra quem não sabe o que significa o que é um furacão? furacão, grossamente falando, é uma tempestade rodopiante ele é formado nas águas quentes e os meteorologistas eles começam a analisar a velocidade do vento pra conseguir passar pra população qual é a velocidade do vento pra que a gente então possa se preparar de acordo com a categoria do furacão que está vindo vou analisar com vocês bem ligeirinho o estrago e a velocidade do vento de uma categoria 1 até uma categoria 4 então olha as imagens aí comigo categoria 1 a gente tem ventos de 119 até 153 km é mais rápido do que uma chita, aquele animal, sabe? o animal mais rápido da terra, pois é categoria 2 a gente tem ventos de 154 a 177 km por hora categoria 3 a gente tem ventos de 178 a 208 km por hora ele é similar ou próximo da velocidade dos tenistas profissionais categoria 4 a gente tem 209 a 251 km por hora ele é mais rápido do que a montanha russa mais rápida no mundo categoria 5 são ventos superiores a 252 km por hora então é semelhante ou próximo na velocidade de alguns trens em alta velocidade e vamos entender um pouquinho melhor sobre o furacão eu lembro que muita gente ficou decepcionada que quando eu fiz a cobertura de um dos furacões na praia não conseguiu ver o furacão gente, o furacão é diferente do tornado tornado é aquela coisa louca assim, rodando que a gente vê em desenho animado o furacão não é assim o furacão pode gerar tornados mas o furacão está no céu, girando quais são as partes do furacão? a gente tem um olho do furacão, que é o centro dele o buraco ali no centro, tá vendo? ali o vento é leve, não tem nenhum problema se tu tiver no olho do furacão o problema são as paredes do furacão, que são onde tem os ventos mais rígidos e rápidos que é o anel de tempestades e o que acontece ao redor do furacão que aí pode pegar centenas de quilômetros ao redor cidades vizinhas, estados vizinhos são as bandas de chuva então a gente consegue ter chuva, inundação, tornados mas numa velocidade e numa intensidade bem menor do que o que acontece ali ao redor do olho do furacão que são as paredes, tá? mas da onde é que surgem esses benditos nomes pros furacões, né? eu sempre ficava me perguntando isso bom, no site da NASA eles explicam direitinho e basicamente todo ano, toda tempestade que se transforma em uma tempestade tropical ela recebe um nome e se ela vira um furacão, continua com o mesmo nome esses nomes, eles são feitos em ordem alfabética se por acaso o furacão foi nomeado, aconteceu e realmente foi muito rígido, muito grave teve consequências muito fortes eles retiram esse nome da lista essa lista, ela é repetida de 6 em 6 anos e vocês conseguem ter acesso a ela com o link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá no site vocês podem ver todos os tropical storms ou seja, todas as tempestades tropicais que já aconteceram algumas viraram furacões, outros não mas é assim que eles escolhem o nome dos furacões se você não me acompanha ainda nas mídias sociais de novo me acompanha lá no arroba american drum oficial que é onde eu vou estar compartilhando toda a viagem e tudo que está acontecendo nesse momento se tu está em uma área de furacão vai já providenciar tua comida, tua água lanterna, primeiros socorros coloca os palaios na janela fica tranquilo se tu puder comprar um gelador, compra um gelador e continua acompanhando as notícias tamo junto bora beijo